Torcedor Aurice Rúlio, torcedora Aurice Rúlia, estamos nos aproximando de mais um final de ano, de mais um início de ano, um 2019 de conquistas e o desejo que em 2020 tenhamos mais conquistas ainda. Então, independentemente da crença de cada um, que tenhamos um feliz e abençoado Natal e que tenhamos um ano novo repleto de realizações com muita saúde, com muita harmonia e com muitas vitórias.